Não é tão bom para a prestação de Cascais, mas onde nos encontrávamos sempre a conversar e olhar o futuro no horizonte da Bahia de Cascais. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. 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 A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. 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 Muitos parabéns, Miquel Ángel.